A gente fala agora sobre esporte, porque Três Lagoas, a gente terá quatro atletas representando o Estado no Campeonato Nacional de Vôlei de Praia. As disputas começam na semana que vem em Brasília. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Então, foi bem bacana, porque na categoria sub-17, no naipe feminino, a final foi caseira, né, foi nossas atletas contra a Dani, que é nossa, e a Ana Beatriz de Campo Grande. Então, foi uma final que já esperávamos pelo nível do treino e quase que teve todo o pódio, né, de Três Lagoas. Foi um vaciluzinho no sub-17, que no sub-19, a nossa outra dupla, né, composta pela Clara Ventania e a Bia Sandinho de Campo Grande, elas conseguiram entrar pra semifinal no sub-19. Então, no sub-19, a Dani e a Ana Beatriz foram campeãs também e a Clara venceu as meninas que fizeram a final com a Dani, nas quartas de final, ainda ficaram com o quarto e quinto lugar. E no masculino, o Paulinho ficou com o terceiro lugar e os meninos com o quinto lugar. Bom, agora vamos falar de Brasília, que é o foco, inclusive, já estão treinando pra isso. Como é que vai chegar essas duplas? Qual que é a expectativa da técnica? Bom, estamos treinando já desde que eu voltei de Saquarema, né, que estávamos lá em treinamento com a seleção brasileira. Então, voltamos com força total, que pode-se dizer que nem férias tivemos. E já estamos com esse foco pra primeira etapa, que é Brasília. Estamos trabalhando bem. Usaram um ranqueamento de 2023, então, os nossos meninos, mesmo tendo ficado em quinto lugar no estadual, eles mantêm o ranking 1 do estado. Então, eles já estão na fase principal. E a nossa dupla feminina está com segunda dupla. Então, vamos entrar ali pelo Qualify, lutar, entrar pra fase principal, se tudo quiser, e jogar bem a competição. A Aninha já está no top 16, então, ela já vai direto pra competição, que acontece o top 16 antes do sub-19. Acabando, já começa esse nosso sub-19. Pra gente explicar aí, pra galera entender, temos o sub-17, o sub-19, só que a Aninha já entra no adulto nas 16 melhores duplas do Brasil. Exato, onde a primeira é o top 1 do mundo, né, da 5B, que os atletas estão competindo aí, a vaga, pleteando a vaga da Olimpíada, né. Então, a Aninha está ali dentro ainda, no top 16, e o objetivo é que esses atletas comecem na categoria de base, apanhando mesmo ali no início, pra chegar no alto rendimento e estar lutando aí com os melhores do Brasil e do mundo. Agora, é importante a gente ressaltar o papel da Aninha, como você mesmo disse, estamos em um ano de Olimpíadas, existe essa corrida olímpica e temos um atleta de três lagos no meio dessa briga toda. Então, ela está ali no meio, mas pra briga olímpica não está, né, mas está no meio deles, isso é importante e ela serve de espelho para os nossos atletas, inclusive treina com quem está com o intuito de chegar lá em cima. Então é bem bacana, então um puxa o outro, né. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí